Galera, a UEFA, a maior entidade do futebol na Europa, pode banir o Barcelona de disputar a Champions League no próximo ano. E a informação foi divulgada após uma denúncia do Ministério Público Espanhol de que o clube estaria envolvido em um esquema de compra de arbitragem. Segundo informações ainda, a denúncia é que houve uma corrupção entre o clube do Barcelona e o ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha, José Henriquez Negreira. E o possível esquema de corrupção diz que entre os anos de 2011 e 2018, Henriquez havia recebido cerca de 7 milhões de euros do clube para que tivesse um papel de influência em decisões de arbitragem que beneficiasse a equipe catalã. De acordo com o Barcelona e o próprio ex-vice-presidente Negreira, esse valor pago seria para um serviço de scult, no qual Henriquez faria análises de adversários, de jogadores da primeira e da segunda divisão, além de uma análise também do estilo de cada árbitro nas partidas. A denúncia veio à tona por conta desse valor não ter sido declarado por parte do ex-vice-presidente e também do clube catalão. Já o motivo do porquê o Barcelona pode ser banido da Champions League é em razão da UEFA não aceitar clubes que estejam envolvidos em manipulação de resultado. E caso a entidade entenda até o fim da temporada que o Barcelona é culpado nessa denúncia, ela pode não convidar o clube a participar da Liga dos Campeões do próximo ano. Se condenados, as punições a Giuseppe Maria Bartomeu e Sandro Rossio, presidentes do clube no período, é de seis meses a quatro anos de prisão por corrupção, além de mais seis meses a seis anos por administração ilegal. Referentes às punições esportivas, o Barcelona não pode perder os títulos conquistados nesse período. Porém, a justiça comum pode rebaixar a equipe para a segunda divisão ou, em casos mais extremos, pode até mesmo dissolver a instituição como clube. Ou seja, a equipe deixaria de existir e teria que retornar às divisões inferiores até retornar à elite do futebol. Em uma reunião emergencial que aconteceu neste domingo, dia 12 de março, o Real Madrid, o maior rival da equipe na Espanha, se posicionou diante das denúncias em uma nota oficial, em que dizem abertamente que Sendo assim, o Real Madrid é o primeiro clube a pedir acesso ao processo contra o Barcelona logo após o Ministério Público ter formalizado a sua denúncia. Sendo assim, o Real Madrid é o primeiro clube a pedir acesso ao processo contra o Barcelona logo após o Brasil.